Tá porra dando lá Ele vai pegar em pé, mas no chão não pega Ele não é de pé Vamos aqui Trocou por quê, mano? É lá É pra pôr aqui, pra pôr Pra pôr Tá me tirando, né? Tá me tirando, né? Tá me tirando Já me tirou isso já, mano Saiu do cavalo Ah, já sei Deu o quê? Deu pra ele Deu pra ele Do jeito Do redilebro E redilebro E redilebro E não é migal Aquela cara de vermelho Aquela cara de vermelho Ó E aí E aí E aí Ah E aí Fugando lá em cima, lá, fugando, pega uma caixinha, eu tomo duas e você vai refutir, se melar, se melar, se melar, se melar, se melar, se melar, se melar. Se melar, 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 se melar E aí